Referência no ensino, pesquisa e extensão, a UFMS subiu no ranking do Center for World University Rankings, que avalia as melhores universidades do Brasil em 2021-2022. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que ocupava a 29ª posição, passa a ocupar a 28ª, entre as 56 instituições brasileiras avaliadas e a 21ª posição, entre 38 universidades federais avaliadas. O CWR é uma organização de consultoria para governos e universidades, que tem como objetivo fornecer conselhos para melhorar os resultados educacionais e de pesquisa. A UFMS ocupou a 28ª posição em um dos rankings mais importantes do mundo, o Center for World University Rankings, no ano de 2021. É uma alegria muito grande estar em um dos rankings mais importantes do mundo, que avalia, entre outros indicadores, a qualidade do ensino, a qualidade e o impacto das nossas pesquisas e também o nível de emprego dos nossos egressos. Sabemos que muitos desafios ainda estão por vir, mas já é momento de comemorar os resultados alcançados até aqui. Parabéns para a nossa Universidade e para todos aqueles que a compõem, fazendo com que a nossa instituição seja melhor a cada dia. E o ranking é o reconhecimento de todo esse, desse esforço. E aí